Hoje, dia 18, sexta-feira. O dia está super produtivo e dinâmico do início da tarde até bem tardão da noite. No início da tarde nós temos a conjunção lua-mercúrio em virgem. Ideal, super ideal para marcar reunião de trabalho, agendar consultas, revisar o que foi feito durante semana para saber se está tudo certinho, tudo finalizado e para ticar na pauta ainda o que falta fazer. A gente consegue concluir, encerrar o expediente com tudo feito e bem feito. Também ideal para fazer uma faxina e uma organizada geral no que ficou empilhado sobre a mesa de trabalho, ou esparramado pela casa. Mas principalmente se você estiver atrapalhado com alguma emoção o assunto que te arrebata emocionalmente, que você não consegue tirar da cabeça, que te tira o sono, lua e mercúrio juntos em virgem vão ajudá-los a catalogar essas emoções, entendê-las, decifrá-las, decodificá-las e colocá-las no lugar e no tamanho certos. Muito bom. Já no final da tarde, temos a energia liberadora de lua em virgem com urano em touro. Encerramos o expediente, os compromissos da semana, do dia, da tarde, com a sensação de que estamos liberados, esvaziados, para curtir o fim de semana sem débitos, pendências ou preocupações. Já bem tarde da noite, já noitão, lua, conjunto a Marte em virgem. Estamos com energia para atividades vigorosas. Então, nada de ficar em casa, assistindo série. Não. Vai para a rua, mas de preferência para lugares que você frequenta habitualmente, porque essa lua está no fim de virgem, ok? Lua, Marte em virgem. Então, para lugares que você frequenta habitualmente, rotineiramente. Vai te dar bastante prazer fazer isso. Mas, sobretudo, escolha o programa e a companhia e a companhia e a atividade que você queira mesmo fazer, porque essa energia é de pouca tolerância para a gente ser contrariado e fazer aquilo que não está afim. Isso aí. Anota aí na agenda que amanhã, sábado, dia 19 de agosto, às 19 horas, eu vou estar no canal da Astrologia Global dando uma palestra sobre a economia do Brasil em 2024. Quem que não quer saber como é que o Brasil vai caminhar lá no ano que vem, no quesito economia. Essa palestra faz parte do evento Astrologia Global, promovido pelo astrólogo Adolfo Jerez, astrólogo argentino, amigo nosso, querido astrólogo, ótimo astrólogo, especializado na Astrologia Mundial. Anota aí, amanhã, 19 horas, dia 19, 19, 19, no canal Astrologia Global. Veja aqui na descrição do vídeo como você pode participar de um evento gratuito, uma palestra gratuita. Guardo vocês até amanhã aí. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Muita coisa aí que a gente apresentou para vocês no vídeo do céu dessa semana. Até a próxima semana e fiquem com os astros.